Música Aldinho Cederes, o menino da mídia Idiota, como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua, vacilão você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí, livre pra voar Tão linda, não vale surtar, aceita perder É que ela era dela antes de te conhecer Imagina quando te perguntarem por mim e você ter que responder a você Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível, eu perdi na minha vida Idiota, eu sou o ex dela, o atual idiota Não tem volta, eu sou o ex dela, o atual idiota Sinceramente, o meu ex não passa de idiota Não tem volta, eu sou o ex dela, eu sou o ex dela Não tem volta, eu sou o ex dela, eu sou o ex dela